E aí os lojistas já se preparam para uma onda de assaltos E os bandidos nessa madrugada fizeram, foi uma farra, aqui na região da Savasse Quem foi conferir lá pra gente foi o Luiz Otávio Barbosa, veja só Nesta lotérica os assaltantes escalaram a parede para terem acesso aos fundos Quebraram a janela do banheiro e conseguiram entrar Eles levaram dinheiro de troco que estava em três caixas Os suspeitos tentaram levar o cofre, mas não conseguiram Nesta mesma madrugada uma loja de presentes foi arrubada a um quarteirão da lotérica Lilian é funcionária da loja, ela foi a primeira a chegar pela manhã Ao abrir o portão já percebeu os sinais de arrombamento Quando eu fui abrir a porta eu estava travando Aí quando eu fui tentar abrir de novo, abriu de um lado e o outro lado ficou abaixado Aí eu normal, entrei, quando eu entrei aqui dentro eu vi que realmente eles entraram e estava todo revirado Às vezes a gente fica com medo, às vezes a pessoa está aqui dentro ainda, né? Janete trabalha até tarde em uma loja de roupas Com os diversos relatos de roubos, ela está apreensiva com a segurança do local Sim, muito E passa muitos rapazes aqui, pessoas, né? Assim, é que a gente fica meio cismada, né? Porque a loja é pequena, a gente só fica mulheres aqui Então a gente dá aquela insegurança pra gente Quem trabalha na região afirma que esse aumento dos roubos costuma acontecer neste período de novembro e dezembro A insegurança é tanta que os lojistas se reuniram para criar um grupo de apoio para o aumento da segurança na região Tem um grupo assim que o pessoal manda imagens, né? Olha, fica atento, aconteceu ou tentativa ou o próprio furto na loja E aí entre a gente a gente vai se comunicando pra ficar mais atento mesmo Pois é, o cidadão tem que ficar atento Criar esses grupos mesmo de conversas, né? Pra que um possa falar pro outro quando alguma situação está acontecendo Agora, a minha poliçada também tem que ficar de olho, gente A poliçada tem que ficar de olho A gente sabe que os militares estão nas ruas Estão inclusive com aquela campanha de final de ano, né? Mas a bandidagem tá dando um show Tá dando um show porque todo dia, todo lugar tem bandido Tem criminoso agindo, né? Então nós queremos que o nosso comerciante tenha segurança de trabalhar Tenha segurança de saber que a mercadoria, o estoque que ele colocou lá Vai ser vendido porque ele precisa pagar as contas, o imposto, pagar funcionário Então eu vou pedir um reforço aqui na nossa poliçada Pra que possa vigiar, passar aí pela savasse do dia de tarde e noite Eu sei que não dá pra parar a viatura na porta de cada loja Mas o cidadão infrator, ele não gosta de ouvir uma sirene, né? Tem sirene aí, diretor? Como é que é a sirene mesmo? Bota a sirene aí que o infrator não gosta O infrator não gosta desse barulho não O infrator não gosta não Quando tem esse barulho, ele vira e fala assim Opa, galo doido, galo doido Você sabe o que é galo doido? Galo doido é a polícia chegando Então, galo doido vai circular a noite inteira A pedido aqui do Alterosa Alerta Porque já tá na rua mesmo Já tá na rua mesmo, ô galo doido Passa na savasse, incomoda a bandidagem Porque eles estão incomodando os nossos comerciais, né? E aí eu vou mandar mais...